Olá gente, estamos aqui na construção, meu amigo Cicinha ali, sinta todos abraçado aí Olha aí, hoje nós vamos começar a laje do banheiro, o Alpendinha já está bem encaminhado Um abraço a todos os inscritos do canal, Sertão Três Riachos Então minha gente, vão deixando aí o comentário no xente E deixou o joinha para ajudar o canal Eu agradeço a todos que se inscreveram no canal, Sertão Três Riachos Eu agradeço aí ao meu amigo Antônio Rufino, Sertão Mãoeiro, né? E estamos por aqui, vamos iniciar a laje lá em cima, mostrar aqui para vocês O meu amigo Cicinha já está pegado no cabo da pá E nós estamos aqui Esse está ali para quem não conhece esse hospitalito E nós estamos por aqui Olha a laje aí, a laje que nós vamos iniciar hoje Boa nascimento, construção, o homem que me deu ideia aqui O homem que me ensinou a fazer essa laje Acaba caceteiro Ali é que é nascimento, construção Serra Talhada Meu amigo Olha aí Estamos juntos Quando estiver começando a laje, eu filmo o resto Para você ver Então eu já desci lá de cima da laje Aqui está o meu amigo Cicinha Fazendo um concretinho, né Cicinha? É E aqui está um cafezinho, cafezinho da roça aqui, é bom demais E Cicinha Tem uns amigos aí Tem uns amigos aí Que tem uns canais aí Dizem que era para você mandar um alôzinho para eles Nascimento, construção Nascimento, construção Aí ó, Cicinha, disse que está lá no seu canal Tô, xé Se inscrevi lá, já mandei um joinha Aí ó, Nascimento Fazendo massa aí, arrojão Tem também Gilmar, nosso nordeste Menino Olha para Gilmar aqui, Gilmar olhando para tu E aí Gilmar, abraço para você, meu amigo Sebastião Oliveira Sebastião Oliveira Não, Sebastião Oliveira Não sei de onde ele é Não sei que ele é um amigo nosso Lá do... É, e tem Orlando 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 Rodrigues Rodrigues Aí ó Aí está certo Aqui é Cic, só ajudando aí É caceteiro, viu Não brinque não Aqui é Cic de Talita, viu Se ligue Pois é, galerinha do meu canal Os inscritos do meu canal É agradecido, viu Estou agradecido mesmo É... E vocês vão ver aí a... A live aqui E já está começando a chover, viu Está começando a chover Eita Cic É nóis, menino Falou, galerinha Quando tiver ali em cima Tiver ali em cima Nós vamos mostrar lá Puxando a laje, né Cic? É Mostrar puçando lá Quando tiver Colocando concreto lá em cima Lá nós vamos Se não é gravar outro vídeo aí Mostrando aí como é que Se não é trabalho Aí é profissional, viu E aí profissional Só o nascimento e construção Falou, nasce mesmo Então, meu povo É como eu prometi, ó Aqui nós estamos Quase finalizando Estamos finalizando aqui já Graças a Deus É... Agradecer a todos vocês aí Que estão inscritos no meu canal Deus vai abençoando Cada um de vocês E olha aí, ó O serviço aí Quase finalizando Na lajezinha do banheiro Né Vamos terminar aqui É isso Quem gostar do conteúdo aí Vá deixando seu like aí Se inscrevendo Quem não for inscrito E estamos juntos aí Valeu, galerinha Mostrar aqui mais uma parte Olha Aqui a lateral Ó Lateralzinha Colocado Estamos deixando assim Olha lá Viu? Valeu, pessoal Sim Vou mostrar mais Uma parte pra vocês Do quintal Bonito, né?